Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Vigeredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje que eu trago para vocês é uma mudança nas regras do INSS temporariamente, certo? Prova de vida está suspensa por quatro meses, entre outras mudanças que o INSS está trazendo aí com essa pandemia aí do 19 Sem Fronteiras. Antes de começar esse assunto, pessoal, eu quero dizer a vocês aqui que nesses últimos dias algo está me chamando atenção aqui no meu canal que está acontecendo e eu não sei o que significa isso. Bom, como é que eu posto um vídeo para um público onde só de inscrito tem 63 mil inscritos e um vídeo com um bom assunto, um assunto de interesse público, tem apenas 135 visualizações. Desse jeito, eu não estou chegando nem à esquina do meu próprio bairro, vamos dizer assim. Algo de estranho está acontecendo e gostaria de ter uma resposta. Já procurei mil e um assuntos e não obtive resposta nenhuma, mas estou de pé, vou vencer mais que algo estranho há, certo? Então, vamos lá. Prova de vida está suspensa por quatro meses. Além da interrupção de procedimentos, o INSS estabelece novas regras temporárias para manutenção de seus benefícios. Olha só, pessoal, beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, não terão interrupção nos pagamentos por não realizar a prova de vida pelos próximos quatro meses. A partir deste mês de março, a suspensão do procedimento faz parte das medidas estabelecidas pelo órgão para enfrentamento do 19 Sem Fronteiras, com o objetivo de conduzir o risco de contágio entre os cidadãos. As medidas foram divulgadas por meio da portaria 373, barra 2020, no diário oficial desta terça-feira de 17 de março de 2020. A decisão vale tanto para os residentes no Brasil como para os moradores no exterior e incluir procedimento realizado por meio de agendamento em domicílio. Em situações normais, a prova de vida é feita pelo segurado anualmente para comprovar que está vivo e garantir que o seu benefício continue a ser pago. A partir de abril, os benefícios do INSS também serão mantidos, sem a necessidade de apresentação de declaração de cássere de CPF ou da execução do programa de reabilitação profissional, entre outras rotinas habituais que exigiam a presença física do segurado. Cabe ressaltar que as medidas decorrentes do estado de emergência pública podem ser prorrogadas o quanto perdurar a pandemia. O INSS reitera que os segurados não precisam se deslocar até uma agência para ter acesso ao serviço ou pedir um benefício. Basta acessar o INSS através do site gov.br.meio.nss ou ligar para a central 135 que funciona de segunda a sábado das 7h às 22h. O segurado só deve buscar atendimento presencial se for imprescindível, por exemplo, em caso de perícia médica se não houver adiamento. Certo? Então, são as novas regras, novas mudanças no INSS por causa da pandemia do 19 sem fronteiras. Tá bom, pessoal? Então, qualquer mudança, qualquer notificação do INSS estarei trazendo aqui para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. Bom dia!